E uma boa notícia, a Cidade Lima. Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita que informa. Oi, ao meu lado está a Rafaela Sessenta, intérprete da Língua de Sinais, e eu sou Roberta Laje. Está no ar o Tele Libras. E você que é da Cidade Maravilhosa, fique ligado nessa dica. Até o dia 15 de agosto, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, exibe a exposição fotográfica O Jogador. A paixão pelo futebol foi inspiração para o fotógrafo Rogério Faisal criar a exposição O Jogador, que reúne fotografias de diversas partidas de futebol, em campos improvisados pela cidade, na areia da praia, passando pelo futebol de rua e o campinho de terra. A mostra também apresenta uma seleção de fotos noturnas de traves e campos vazios, feitas na praia de Copacabana. A entrada é de graça e a classificação é livre. Para mais informações, ligue 21 2544 4080. As empresas de tecnologia investem cada vez mais em acessibilidade. E o mais beneficiado, por enquanto, é o consumidor com deficiência visual. Robin Spinks, gerente de acessibilidade digital do Royal Institute for Blind People, elogiou a Apple pelos recursos de acessibilidade do iPad para pessoas cegas e com baixa visão. E considera a empresa pioneira em estabelecer um padrão de acessibilidade em seus produtos. Dentre as várias iniciativas da Apple para auxiliar pessoas com deficiência visual, está o LookTel, um aplicativo que reconhece objetos e fala o nome deles quase instantaneamente. A empresa Nokia, através de seu Instituto Nokia de Tecnologia, desenvolve diversos aplicativos que permitem à pessoa com deficiência interagir com o ambiente por meio do aparelho celular. Um dos lançamentos é o Wild Wave, que transforma sons de campainhas e alarmes em vibrações no celular. O recurso ajuda as pessoas surdas a se orientarem melhor. Para pessoas com baixa visão, foi lançado o Nokia Magnify, que é uma espécie de lupa eletrônica. O aplicativo utiliza a própria câmera do celular para ampliar textos e imagens. As pessoas daltônicas também foram lembradas pela Nokia. O programa Color Detector mostra na tela do celular o nome da cor do objeto que a câmera está focando. Outros aplicativos como esses já podem ser baixados gratuitamente em www.nokiaaccessibility.com Soletrando N-O-K-I-A-A-C-C-E-S-S-I-B-I-L-I-T-Y Todos os anos, nos portos espalhados pelo Brasil, milhares de toneladas de lama são retiradas da água para facilitar a navegação de grandes embarcações. Em geral, o resíduo é armazenado e, posteriormente, despejado em outra área do Atlântico. O porto do Rio Grande, em Rio Grande do Sul, será a primeira unidade do país a gerar energia elétrica a partir desta lama. O projeto, desenvolvido por pesquisadores da Fundação Universidade Rio Grande, além de gerar energia elétrica, quer também evitar riscos à diversidade marinha. Além disso, economicamente, é uma das melhores formas de produzir energia. A expectativa é que o projeto seja executado nos próximos cinco anos. Olá, eu sou o Ariel e tenho sinos de Down. Ao meu lado está meu amigo surdo, Cláudio Ramalho. Hoje vamos falar sobre boas maneiras. Ter boas maneiras é como as pessoas se comportam em grupo social. As boas maneiras estão ligadas à educação das pessoas. Devemos ter boas maneiras para comer, para falar, para se comportar diante das pessoas e em diferentes lugares. Por exemplo, nas refeições. Devemos mastigar com a boca fechada e não falar com a boca cheia de comida. Comer devagar, usar os talheres, limpar a boca com o gordinado. Não a votar. Depois que acabamos de comer, o trabalho, e em diferentes lugares, devemos falar baixo. As pessoas, sermos gentis, com cumprimentos. Assim, bom dia, boa tarde, muito obrigado, por favor, com licença. Gostaria de uma ajuda? Todos nós podemos ter boas maneiras. Se você estiver irritado, conte até dez. E se estiver muito irritado, conte até cem. Ter boas maneiras é deixar as pessoas ao seu redor mais felizes. Cuidados e reabilitação são direitos de todos, inclusive dos animais. Hoje, graças aos avanços da tecnologia, é possível encontrar animais que utilizam cadeiras de rodas e até próteses. É o caso de Mocha, uma bebê elefanta da Tailândia que usa uma espécie de perna mecânica desde que perdeu a perna ao pisar em uma mina terrestre quando tinha apenas sete meses. Com a prótese, Mocha leva uma vida normal e só a retira nas horas de descanso. A elefanta é cuidada em um hospital especial para animais, que já tratou mais de dois mil diferentes casos e é mantido apenas por doações. Mas nem todos os animais têm o privilégio de Mocha. No Brasil, poucas pessoas adotam ou cuidam adequadamente de bichos com alguma deficiência, que acabam vivendo em abrigos ou são abandonados. É o que diz Silvana Andrade, criadora da Agência Nacional de Direitos Animais, a ANDA. O principal objetivo da agência é quebrar o preconceito em relação aos animais com deficiência. O trabalho é feito com a realização de shows, palestras e festivais de cultura que debatem o tema e buscam conscientizar as pessoas sobre a importância de serem inclusivas também com os animais. Acesse o site anda.jor.br e veja como você pode fazer a sua parte. O número de assaltos na famosa saidinha de banco aumentou muito, principalmente nas grandes cidades. Por isso, é preciso ter cuidado na hora de fazer um saque dentro da agência, especialmente com valores altos. Prefira sempre ir ao banco acompanhado e, quando possível, faça suas transações bancárias pela internet. Tenha certeza de que essa transação será feita de forma segura. Para você que tem dificuldade de manusear o caixa eletrônico, não peça ajuda a estranhos. E nunca fale sua senha a ninguém. Com pequenos cuidados, você pode evitar grandes perdas. E nunca fale sua senha a ninguém. Legenda Adriana Zanotto